e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou fazer fazer se empresta e ela começa fazendo um risco nas sobrancelhas e aí ela vem com uma escova e vem esfumando tudo desse jeito dá pra tu gata depois que ela vem delimitando com lenço então eu peguei o lenço e vou gata delimitar olha já ficou boa agora eu vou corrigir com correção ela fez gata e olha a diferença olha e foi muito rápido e fácil gata e aí o que vocês acharam? fala nos comentários e siga para mais vídeos e aí